Olá amigo, seja bem-vindo a mais um unboxing aqui no canal Vianna Manutenção e desta vez mostrando um produto que promete vir de encontro a necessidade de ter a cada vez maior das pessoas em saúde, economia e conforto. Eu estou falando do novo ar-condicionado Windy Free da Samsung, este que é um equipamento que eu já conheço, tenho instalado no meu quarto e vamos ver quais são as soluções que esse equipamento promete trazer para essa necessidade das pessoas. Vamos ao unboxing, vem comigo! Agora antes de abrir a nossa máquina, deixar aqui um alerta para você que é técnico, você que é consumidor antes de abrir a caixa do seu equipamento, faça uma inspeção geral em toda a caixa para verificar se não tem nenhum dano do transporte e também conferir se o modelo da unidade interna confere com o modelo da unidade externa. E você que é instalador ou até você mesmo cliente pode verificar através de um código, o QR Code todo o passo a passo de uma instalação. Mas vamos agora ver os detalhes dessa máquina, desse novo equipamento. Deixa eu abrir aqui. Abra com cuidado, tá bom? Seu equipamento. Pronto! Aqui está o novo equipamento. Deixa eu tirar logo esse papelão daqui. Bem, primeiro deixa eu mostrar logo o que é que vem aqui. Vem aqui atrás já o filtro. Esse aqui é o refil do filtro do aparelho. Pronto! Aqui, ó, esse elemento filtrante que você coloca no filtro. Vem aqui também o controle remoto e o manual de instalação. Manual de instalação e também manual do usuário. Bem, esse aqui é o novo modelo de Windfree. Veio um pouco diferente da versão anterior, né? No quesito estética, mas também veio também outras melhorias. Vou mostrar alguns detalhes pra você. A máquina vem bem embalada. Olha só, já está surgindo aqui. Vamos lá ver como é que ele é. Pronto! O equipamento veio diferente do modelo anterior, né? Da versão anterior. Ele veio agora com o display aqui em preto. Diferente da versão anterior do Windfree. Teve um rebaixamento aqui nesse espaço. O modelo anterior é mais triangular. Aqui já vem mais no design dos equipamentos atuais, né? Deu pra perceber que ele aumentou a área aqui, ó. Essa área dos microfuros teve um aumento. Então essa área de dispersão aqui aumentou em 11%. E com isso, já que aumentou a área também, né? Que é essa área com microfuros, aumentou também o número de furos. Na versão anterior, que era de 21 mil micro furinhos, que é por onde sai o vento, né? Quando você coloca na função Windfree. Agora passou para 23 mil micro furos. O filtro é de fácil retirada. Só forçar e retirar o filtro. Creio que ninguém vai ter dificuldade aí para retirar um filtro desse. Olha só. Cachou, apertou, afastou o filtro facilmente. Vamos dar uma olhada aqui na parte da tubulação. Aqui na parte traseira do equipamento. Já deu pra perceber que houve uma melhoria aí para os técnicos, né? No caso, essa área aqui, ó. Onde a gente precisa ter acesso à tubulação para poder fazer a conexão do suporte. Deixa eu tirar aqui o... Tirar aqui o suporte para verificar. Tirando o suporte. Aqui é o suporte do aparelho. E aqui a tubulação. O dreno pode ser dos dois lados. Saída de um lado, saída do outro. Agora eu vou mostrar aí como é que o técnico pode fazer para fazer a instalação, né? No caso, ele tem uma pequena trava desse lado, ó. Pequena trava nesse ponto aqui, onde ele vai apertar para poder afastar essa parte da carenagem. Você vai afastar aqui, ó. Só encaixe. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos lá. Aqui a carenagem. Pronto. E aí ele vai fazer o seguinte para poder soltar essa carenagem, ter acesso para a instalação. Afasta aqui a vane. E tudo aqui é através de encaixe. Vamos afastar aqui para ver. Então, desencaixei. Desencaixei. Desencaixa um por dois, ó. Vem desencaixando. Cadê? Desse lado agora. Pronto. Falta só mais um. Desencaixado. Desencaixou. Só é puxar. E vejam que aqui já vem o esquema elétrico do equipamento. Agora o técnico vai ter o acesso facilitado aqui na parte da hidráulica, né? Instalação de refrigeração. Tanto da parte do dreno e também aqui, ó. A parte elétrica do equipamento. Faz o acesso. E agora para tirar, caso ele queira tirar toda a carenagem, é apenas através desse parafuso. E esse parafuso aqui do outro lado. Então, gostei muito da máquina. Equipamento sem vento. No próximo vídeo eu venho mostrando aí o review, né? Onde eu vou abrir a máquina e mostrar todos os detalhes. Aí outra informação importante é que agora o ventilador, né? No caso a turbina, ela veio agora com uma área maior. A turbina está 15% maior do que a turbina anterior. A turbina anterior tinha aí uma área, né? No caso, o diâmetro da turbina de 92 milímetros, passando agora para 106 milímetros. Melhorando com isso a distribuição de ar, distribuindo muito mais rápido, atingindo a temperatura de conforto muito mais rápido. E com a flecha de ar, né? Que agora pode chegar até 15 metros. Mostrando agora os detalhes do condensador. O condensador parece que ele veio menor, né? Do que a versão anterior do Windfree. Parece que ele está agora 27% menor. E o peso também, houve a redução de peso. Ele está 18% mais leve em comparação à versão anterior. Esse equipamento, ele conta com uma alta tecnologia. Através de aplicativo, se consegue monitorar todo o equipamento. Através do aplicativo SmartThings. E também você consegue acionar até por comando de voz, né? Que é através do aplicativo Bixby. Pronto, aqui está o novo condensador do equipamento. Tubulação em cobre da máquina. Esse aqui é o sensor de temperatura externo. Vem aqui a etiqueta. Vamos ver mais detalhes aqui do condensador. Vamos virar de frente aqui o condensador. Pronto, realmente ele veio bem mais leve. Está bem mais leve que a versão anterior. Esse aqui é um equipamento de 9000 BTUs. Vem com os calços de borracha. Para você fazer a colocação e não ter aí vibração. Já é um equipamento bem silencioso. E o ideal é que você coloque também os calços de borracha. Para com isso evitar vibração da máquina. Vem aqui as conexões. Conexões aqui da máquina de 3 oitavas e 1 quarto. E aqui o modelo. E aqui conexão elétrica. Bem, gostei muito da máquina. Veio com alguns diferenciais. Esse novo equipamento. Motor BLDC. Para quem for usuário é um motor que é inverte também. Assim como o compressor. O compressor ele conta com 10 anos de garantia. Está bom? É bom lembrar. 10 anos de garantia. Gostei também da nova estrutura aqui. De plástico da máquina. Toda em plástico. É interiço. Está bom? Gostei bastante. E caso você queira ver um novo vídeo. Coloca aí no comentário. Ver o review. Abrindo toda a máquina. E ficamos por aqui. Com mais um unboxing aqui no canal. Viana Manutenção. Em mais um aparelho de ar-condicionado. Climatização. Posta aí nos comentários. O que você gostaria de ver. No vídeo review. Onde eu vou mostrar os detalhes da máquina. Fazer a instalação aqui no estúdio. E mostrar também os detalhes. Então espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aqui o seu like. Compartilhar com os amigos. E postar sua sugestão. É claro. A todos um abraço. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.